Aquilo que nós acabámos de ter foi uma reunião que nos pareceu muito útil e importante com a delegação quer da Federação Portuguesa do Táxi, quer da Antral, este encontro que tinha sido solicitado pelo setor do táxi no quadro desta jornada de hoje de protesto contra esta lei injusta que foi aprovada na Assembleia da República pelo PS e pelo PSD e portanto aquilo que nós manifestámos foi da parte do Grupo Parlamentar do PCP a disponibilidade e o empenho em continuar a intervir contra esta lei iníqua e injusta. Vamos apresentar do ponto de vista político e legislativo uma iniciativa propondo a revogação da lei. Nós consideramos que já muito mal foi feito, mas ainda vamos a tempo de evitar o agravamento de problemas e a situação gravíssima que está em perspectiva para aquele setor, um setor de base nacional essencialmente constituído por micro, pequenas e médias empresas e por cooperativas que está ameaçado no seu futuro pelo poderio de uma multinacional que tem de facto um regime de privilégio relativamente à lei que está perspectivada e portanto aquilo que o PCP propõe e irá apresentar na Assembleia da República é a revogação desta lei e continuamos a defender que deve haver uma discussão séria e um debate aprofundado sobre o futuro do transporte de passageiros e deste setor em relação ao nosso país. Relativamente a essa abordagem na Assembleia da República consideramos que esta não pode ser uma discussão encerrada, não é assunto arrumado. E em relação à proposta e digamos à reivindicação que as organizações aqui trouxeram, nós manifestámos também a nossa abertura e disponibilidade para fazer a avaliação e a consideração do ponto de vista da base, do fundamento, daquilo que sejam, digamos, os motivos que possam ser apresentados para fundamentar esse pedido.